Salve, salve, a Copa de Sinalha de Colômbia, meu nome é Ingrid, meu nome é Ingrid, para mais um grande jogo aí, América Mineira e São Paulo, vamos jogar, vamos jogar, o América Mineira aí, a diretoria ofereceu até cerveja de graça para a torcida, o estado está lotado, o América aí vai entrar já para a história, já está na solo americana, se ganhar hoje, já garante a vaga para a pré-libertadores, entra para a história, esse clube que já ano que vem, a partir do ano que vem, já vira clube empresa, já está buscando estrutura, e o São Paulo aí, gostei do Juan como titular, e o Gabriel Neves aí, entrando jogando, a gente gostou dessa situação, não é esquisito, só não gostamos dos três zagueiros aí, vamos acompanhar aí esse jogo, que é o último da temporada aí, pessoal se inscreva, participa em Elias, ajuda a ir mandar a gente do Colômbia, e vamos ver o São Paulo hoje, que o São Paulo vai ser capaz, ou de passar raiva, que é o mais provável, ou de buscar uma vitória aí, e tentar secar aí a Tati Boianense, Santos, para tentar buscar aí até uma pré-libertadores, se ganhar do América Mineiro, então vamos acompanhar aí, mas acho muito difícil, esse elenco aí, não dá para confiar, né gente, a gente já sabe, como que é esse elenco de São Paulo aí, o América Mineiro já fazendo história, e buscamos fazer mais, vamos lá pessoal, se inscrevam, participem, dê likes, vamos acompanhar esse react aí. Só que me faltava aí, só que me faltava, começou a graça, começou. Aqui Igor Gomes, aqui, abriu o jogo Igor Gomes, moleque, tá jogando veidada do merda, por que só toca de lado para trás, olha lá, aqui ó, Olha o espaço que dá para o jogador ficar marcando com o outro, não dá para entender, mano. Salve, salve, mandado aí, fim do primeiro tempo, América 0, São Paulo 0, primeiro tempo aí as duas equipes com muita dificuldade na criação, um jogo muito de meio campo, São Paulo começou bem os 10 primeiros minutos, pressionando e marcando em cima, teve até uma finalização do Reinaldo, que passou a linha de cruzado, mas as duas equipes, galera, com muita dificuldade, o São Paulo está com, o América teve suas oportunidades, uma com o Zarate e outra com o Ademir, mas os dois times estão com muita dificuldade de entrar nas defesas, o São Paulo com três zagueiros, eu acho que tem muita dificuldade, a mesma dificuldade, a mesma dificuldade de saída de bola, ficar muito lento, ficar muito estático e pouca gente no meio campo, a gente hoje não tem a Bleda, não tem Miranda, não tem Luciano, não tem Benítez e Nestor, Então assim, foi o primeiro tempo que as duas equipes tiveram muita dificuldade, eu acho que o América ocupou com mais perigo o campo de ataque do que o São Paulo, e eu acho que foi mais ou menos por aí a partida, tá? O São Paulo com essa dificuldade e a gente sabe que vai precisar reforçar, pessoal, não adianta, o Rogério Senna aí deu aquela entrevista com o todo de despedida, possa ser que ele fique aí, a informação que vai tomar uma reunião amanhã, pra ver se ele vai ficar ou não, mas a gente espera porque ele está certo, né, do que ele está falando, tem mais qualidade nesse elenco, jogadores com mais liderança e com qualidade também, porque não adianta, com esse elenco a gente vai sofrer muito no ano que vem, precisa de um alívio urgentemente, tá bom? Dê like, se inscreva no canal, participe, ajuda a ir mandar tricolor e bora pro segundo tempo. Jogando com paciência, agora ficou sem paciência, torcida porque o Gabriel errou o passe e dá contra a faca pro time do América. O que o Léo fez, mano? Puta sorte que ele errou, meu Deus, mano, ele cobriu o espaço do outro lado, olha lá, olha só, olha lá, aí, ó, ele tomou o Demi, nem de corpo o Demi fez. Mas é Demi, sai lá, não pode gerar o Moldense, né? Tem a bola do Alê. Foi bem, o Ego Vinicius? Te viu aquela jogada, a última jogada, foi bom, o Ego Vinicius? É, lógico, o que que eu falo dele toda vez? Falo isso há anos dele. Ao mesmo tempo, sim, isso, cara, esse, moleque, novo, a cabeça. Vai, Juan! Porra, chuta a bola, moleque! Porra, mano, ele fica dois anos, mano. Porra, mano, tá reclamando de pênaltis, os torcedores de São Paulo estão esperando o piloto de novo, e o São Paulo vem de novo, acelerando o Igor Vinicius faz o cruz. Porra, mano, vai! Ah, meu Deus, você é um jogadorzinho comum, négo, mano. Puta, mano, dava pra dominar a Elie Chapada. Esse cabelo de vacanhebreu dele, mano. Meu Deus do céu, mano. É, ó, também tem que... Mano, manda emprestar isso em Rai, pelo amor de Deus. Que isso? Pra ver se vejo depois, né? Pode nunca mais jogar no São Paulo, pelo amor de Deus. Mano do céu! Estava caçando, mano, pra tomar gol do Ademir. Esse marido é bom de bola. Não, é bom de bola aí, mas a marcação do São Paulo é uma mãe. É, é uma mãe. Marca com o olho essa porra aí dessa zaga aí. Parece que os caras não passam assim, não. Marca com o olho, não. Graças a Deus, se vão ter baixamento. O que contar com o Sereico, pessoal? Não entendi. A gente já sabe que vai perder, entendeu? Olha lá. O que é aqui? Já tá no seu ponto de resultado. Do seu ponto de resultado. Mas já para pelo São Paulo mesmo. Não precisa nem ir para outros jogos. Ah, senão você tem que perder, não. Para pelo Sinnenco aí, ó. Tem que ter uma reformulação, no mínimo, o joito jogador aí tem que mandar embora. Esse golpe aí, pelo amor de Deus. Ah, o golpe também. Só o São Paulo mesmo pra pagar 20 milhões o goleiro desse. O goleiro? O goleiro nem é a boca. O final. Chega, o goleiro, chega. Chega, o goleiro, chega. Chega de jogador assim, paneleiro. Entendeu? Sem ser o personagem lá, chega. Não tá impedido? Brincadeira. Não tá impedido? Para que não tá. Para que não tá. Ah, mano. Não sai do gol, mano. Não sai do gol, velho. Vai tomar o goleiro. Vai tomar o goleiro. Vai ser o Sinnenco aí acolodado aí, ó. Não, mano. Não dá, mano. Sem postura. Não dá. Não dá, não dá, gente. Ó o Ademirinho aí, ó. Ele tá enrolando. O volo ficou parado no gol. De vez em ficar um carrinho nele, na perna do cara, não. Ficou parado. Não tá impedido. Tava não, mano. Aí, ó. Olha essa zaga do São Paulo ridícula aí, ó. Esse Léo, se eu não falei, esse Léo é ruim, mano. Tava até quebrado o Galho, jogou o outro aí no Paulista e tudo mais. Um jogador fraco, gente. Por que não vai em cima do cara que tava fazendo a armação da jogada, velho? Ficou olhando, mano. Temporada que ainda tem mais... Uma grande decisão. Uma decisão da Copa do Brasil. Vem aí o América. Fabrício, bateu pro gol. Ela toca na trave. Uma coisa marcada com o olho, velho. Time sem vibração, né, mano? Esse elenco é vergonhoso. É aquele time que isso não é... Não adianta não. Você pode gritar, bater nos caras, espancar os caras. Não adianta. Os caras não têm alma. Não adianta. Os caras não têm alma, não adianta. Torcida se mata e cobrar. Tinha que ser vergonha, ser vergonha. Esse time é esse? Os caras não têm alma nenhuma, mano. E na outra quarta. Acho que o juiz também já sacou que o Fabrício gosta de uma graça. Tosquedo bateu pro gol. E o Thiago Volpi foi buscar. O que é isso, velho? Se eu falar pra ele ficar na perna curta. Ele quase se despediu com o voo, mano. Espaça, deixa o cara chutar. Nossa, mano. Que retiro sem vergonha, mano. Bando de retardados. O voo, mano. Me desculpe com todo respeito. Esses caras são vagabundos, mano. Esses caras são vagabundos, mano. Essa bosta aí, ó. Salve, salve, rapaziada. Fim de jogo. América 2. São Paulo 0, né? Não dá. É assim, gente. Vamos lá. Graças a Deus acabou esse campeonato, né? A realidade é essa. A gente não aguenta mais. Não aguenta. Mano, eu vou falar pra vocês, gente. É rir pra não chorar mesmo, viu? Porque eu vou falar pra vocês, galera. A torcida do São Paulo não merece. É... Jogadores com esse perfil, né? Que a gente vê o Igor Bônus como encarar o jogo. Você vê esse Vitor Bueno como encarar o jogo. Uma moleza. É... Você vê... Diego Costa. Você vê Igor Vinícius. Gente, o São Paulo não pode ter jogadores com essa qualidade. Certo. E não pode ter jogadores com esse tipo de postura a mais. A gente vai lá e compra a camisa pra assistir. Não pode, não pode mais o São Paulo ter jogadores com esse perfil, pessoal. Não dá mais. A situação tá grave. O Rogério Senna, ele tá certo, gente. Não dá pra se ter um Enem como esse. A vibração... Falta qualidade. Principalmente vibração, gente. A vibra... Cobrar vibração. Os caras não vibram. Os caras não vibram, gente. Cobrar vibração com os jogadores que jogam no São Paulo, gente. Entendeu? E outra, dia 16 de dezembro, tem essa merda dessa reunião aí, que já tiraram até... Já tiraram até... Ia transmitir, né? Na SPFC TV já não vão transmitir mais. Vai ser online. Já pro torcedor não ver essa reunião. Né? No conselho aí. Já tiraram. Então, pessoal, se preparam porque essa reunião... Tá suja, hein? Vai ser pra pior. O São Paulo vai mudar pra pior, se vocês podem acreditar. Porque dentro dela tá a regra pro Júlio Casares se reeleger por mais três anos dentro do São Paulo. Né? Então a gente vê o São Paulo aí com pouca mudança. Né? Os caras querem poder dentro do clube. Né? E aí a gente vê dentro de campo a palhaçada que é. Né? É a panela comendo solta. Né? Porque o Rogério Seri também é um dos motivos dele que ele quer sair por causa disso. Né? Ele vive reclamando do elenco. Né? Que o elenco não tem jogadores da forma que ele precisa ter pra montar o time da forma que ele quer. Né? Com muita velocidade nas pontas e com muita competitividade. Coisa que esses vagabundos não tem. Né? Que essa é a realidade. É um elenco sem vergonha alguma. Chega de ter Thiago Volpi. Esse goleiro aí que quando o volante tá de costa ele toca a bola pro volante. Hoje foi umas três vezes a mesma coisa. Era pro São Paulo ter tomado outro gol. Um goleiro completamente sem o mínimo de inteligência. Sabe, gente? Então, assim, nós, torcedores, não merecemos um time como esse. Né? Perde. Tudo bem. Mas perde que nem as meninas do feminino perdeu ontem. Brigando. Né? O treinador vibrando. As meninas vibrando. Né? Amareça, Naná. As meninas vibrando dentro de campo a cada carrinho, a cada bola dividida. Né? A gente sabe que, tecnicamente, o Corinthians, o feminino, é a melhor equipe do Brasil disparado. Né? Fisicamente, a questão de investimento e tudo mais. Mas, gente, perdeu brigando. Né? Esse time não, ó. Perde e ganho, eles não tão nem aí. E o Casagrande, na entrevista, ou durante o jogo, ele falou. Né? Um monte de vezes, né? Tanto que teve um lance que o Patrick dominou a bola na área, depois do cruzamento do Marquinhos. Né? E dominou com tranquilidade, porque não tinha ninguém pra apertar o Patrick ali. Então, um time que não briga, que não tem vibração. Não adianta a torcida ficar fazendo protesto, chamando esse time de ser vergonha, gente. Porque esses caras não têm alma, né? Eu tenho até, tenho dó da torcida. Nós, como torcedores, tenho dó da torcida independente, da Dragões e de nós, torcedores comuns. Né? Que todos nós brigamos pelo São Paulo melhor. Mas, gente, não dá pra esses caras aí, o São Paulo, no mínimo aí, tem que dispensar uns 10, no mínimo. Chega de Pablo, chega de Vitor Bueno, chega de Corviniste, chega de Volpe, chega de Diego Costa, chega de Igor Gomes. A gente não aguenta mais esses jogadores, pessoal. E a diretoria vai ter que se virar. Se vira, não tem dinheiro, vai atrás. Vai, e daí? É, o São Paulo, dessa maneira, até a porra da câmera caiu. A coisa tá tão feia que tá assim, entendeu? Desse jeito que tá aí, gente, a gente vai ficar fretando pra ser coadjuvante e vamos ficar fretando e brigando pra rebaixamento. Então, reformulação já. E vamos aí ficar de olho nessa reunião dia 16. Porque também a gente não vai conseguir ver, porque as que já mudaram, vai ser online essa reunião. Desse ser vergonha, se querem ficar no poder do São Paulo aí e destruir o clube. É isso, pessoal. É um brasileirão vergonhoso aí. E vamos ver o que essa diretoria vagabunda, ser vergonha, vai fazer aí pra mudar a cara desse elenco. Porque a torcida não merece. É um time e uns jogadores como esse representando a camisa do São Paulo. O São Paulo que é um tricampeão mundial. Que tem uma história gigantesca com esses caras aí vestindo a camisa do São Paulo. Chega nesses caras. A gente quer jogador com papel e com característica de protagonismo. Não querendo mais esses lixos aí, esses acomodados vagabundos aí. Valeu. Dê like, se inscreva, participa. A gente manda te clicou. Mais uma vergonha aí. América 2. São Paulo 0. Merecidamente. Porque o América mereceu. Teve vontade. Buscou o resultado dos 90 minutos e mereceu a vitória. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau. Tchau.